O meu pensamento O que ficou pra trás é bem distante Mas me impede de olhar adiante A razão de tudo já não importa Eu fechei pra sempre A porta do meu coração O que você fez não tem perdão Simples assim Eu vou viver A vida curta pra beber com você Simples assim Vou te esquecer Não tenho mais nada pra dizer Esse meu silêncio Fala tanto É só decepção que não causa espanto A razão das coisas já não importa Eu fechei pra sempre Abri a porta Do meu coração O que você fez não tem perdão Simples assim Simples assim Eu vou viver A vida curta pra beber com você Simples assim Vou te esquecer Vou te esquecer Simples assim Simples assim Simples assim Eu vou viver A vida curta pra viver com você Simples assim Vou te esquecer Não tenho mais nada pra dizer Não tenho mais nada pra dizer